Alô, alô. Opa, seja bem-vindo a Academilton aí, tá? A academia é sua, pode fazer tudo o que você puder, menos o que não pode. Opa, seja bem-vindo aí, Academilton. Hoje é o dia do peitoral, hein? Não, não que você precise fazer o peitoral. Eu não fico aqui olhando pro peito dos outros, não. Eu sou um rapaz peitoso, bem respeitoso. Respeitoso, tá? Então, fica à vontade aí, foca no mamilo, naquilo, naquilo que você quiser. Tá bom? Nossa, que difícil isso. Bruno? Deixa eu ir aqui, olha só, olha só. Virei recepcionista. Tá vendo? Achei que tu tava atrás do balcão porque queria trabalhar no aeroporto, porque viajando tu já tá, né? Não, não, eu falei com o Miltinho, eu falei com o Miltinho, aí ele me admitiu como recepcionista aqui, mas é temporário. Aí eu também sou comissionado, eu ganho de acordo com as vendas. Gente, como assim comissionado? Isso aqui nem é loja. E quem admite alguém aqui sou eu, né? Miltinho, não. Não sei se você tá lembrado, né? Opa! E aí, gente. Ô, Tuca, ainda aqui? Que que é? Não vai curtir suas férias, não, meu amor? Bem que o povo da internet avisou que tu ia querer roubar a Academilton de mim. Academilton, não. Aí, ó. Academiltinho? É. Nossa, aí parece o nome de escola infantil de Judô. Já distribui panfleto isso aqui, ó, pra toda a região de Bom Retiro. Avisando aqui, ó, da minha aula inaugural, ó. Que aula inaugura? Tu vai inaugurar uma coisa que já tá inaugurada? Ô, Miltinho, tu tá roubando a Academilton de mim assim, na cara dura? Que isso? Não, não, não. Você é minha prima, querida. Sangue do meu sangue. Eu quero que você descanse, quiçá descanse em paz. Ó, Dona Yolanda. Alô, é o dono da Academiltinho, sim, claro. Que aceitamos cachorros e crianças, sem problema nenhum, pode falar. Ô, Tuca, pode ficar tranquila, tá? Eu não vou deixar o Miltinho roubar a Academiltinho... Academilton de você, cara. Eu sou um funcionário exemplar e isso não vai acontecer. Bruninho, tu é tão funcionário da Academilton quanto eu sou a rainha da Inglaterra. Ô, Miltinho, você tava falando que a casa do Guarujá é babadeira, né? Babadeira. Quantos quartos tem? Tem cinco, por quê? Mentira. Peraí. Ah, vê. Binho, a gente vai pro Guarujá, pode fazer as malas, a gente vai lá. Vamos lá, La Playa. Vocês tão loucos? Essa viagem é pra eu descansar e voltar uma ser humana melhor. Se vocês forem, eu vou voltar a serial killer. Gata, você tá devendo três meses de salário pro Binho e tá querendo viajar? Calma, que eu vou pagar. Meu amor, o Binho tá passando óleo de cozinha em mim na hora da massagem. Meu triglicérides tá completamente alterado. E você ainda tá precisando inovar a relação? Se meu marido Nelson passar óleo de cozinha em mim, ele vai querer me morder igual pastel. Gente, em que momento as minhas férias viraram nossas férias? Vocês esperaram? Querida, amor, tem que consertar essa descarga do banheiro. Quando você aperta, o barulho é mais alto que essa britadeira da obra aí do lado. Amiga, ainda bem que você chegou, viu? Porque a Tuca tá trocando salário atrasado por uma semana com ela na praia. Não tô, não. Não tô, não. Que isso? Tô, não. Peraí, então eu vou também, eu vou também. Assim eu pego um adiantamento e aí já compro umas flores pra dona Holanda, compro uma coroa de flores. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu preciso de vocês aqui, vai todo mundo pra lá, gente? Não, pra praia não. Eu preciso de vocês aqui pro meu golpe. Quer dizer, pro meu mandato funcionar, entendeu? Você não queria curtir a sua Academilton? Academiltinho, por favor. Olha ali. Não, seja lá o que for, não importa. O que importa é que você vai ficar aqui uma semana tocando academia. Ah, tocando pro buraco, né, gente? Porque se com vocês aqui eu já tava com medo, imagina sem.